Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Cano Não Abre Galera, vamos lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6 aqui nesse canal delicioso Sim, rapaz, continuando aí a nossa seriezinha aqui do modo arcade, zerando com os personagens Pra gente poder conferir aí a sua história nesse jogo E hoje é dia de nós jogarmos com ele, rapaz Ken, vamos conferir aqui a sua história, como vocês já podem ver aqui até na tela do arcade, ó O Ken ali em destaque com o nosso querido JP Então chegou o momento da gente dar uma conferidinha na história do personagem, o envolvimento dele com o JP e tudo Quem deu uma olhada nas HQs, a gente até fez vídeo sobre isso daqui A gente viu basicamente o início de toda essa história, né? Então vamos ver o que o modo arcade tem pra poder contar pra gente acerca disso, cara Vamos lá, vou aqui no modo clássico mesmo Aqui, com um pelinho na minha boca Vou trocar aqui agora pro traje clássico, que é maravilhoso Mano, essa cor aqui, galera, essa cor Eu tinha um cara jogando comigo na live ontem, eu esqueci quem foi, mano Se você assistiu o canal aqui, depois você comenta Mas ele tava jogando com essa cor, velho Maravilhoso Então vamos lá com o Ken clássico aqui Conferir essa história, cinco estágios no difícil Tudo certinho aqui, vamos lá Fundação importante suspeita de fornecer auxílio ilegal em nação em desenvolvimento Isso aqui a gente viu no HQ Ken Masters preso em Naishal Ex-campeão nacional de artes marciais vira terrorista Fornece verba para extremistas anti-governo A fundação nega envolvimento Masters renuncia à direção da fundação Deu ruim Falaram aí, Johan Petrovic, que é o JP Mano, fala sobre patético Eu fui totalmente jogado A fundação era só para fazer um pouco de trabalho de apoio E a próxima coisa que eu sabia Eu estava sendo colocado por terrorismo Meu nome foi claro Mas não é como as coisas podem simplesmente Voltar ao jeito que eles eram Desde então Minha razão para a luta Foi totalmente flipada na cabeça Ele falou que o nome dele foi Limpo Então Olha esse skin, mano E aí, Luke Tudo bom, mano? Sorrisinho para você Vamos lá, sai no fight aqui Cara, esse jogo é maravilhoso, irmão Na moral Tome Atrasei Beleza Beleza Vamos lá Boa Mano, esse skin ficou muito foda Na moral Vamos lá, hein Opa Caramba, Luke Tô falhando na execução final desse treco aqui, hein Boa Boa Primeira lutinha já foi, hein Oh, Rilzão E aí, Rilzão Quanto tempo, hein, mano? Tudo bom, cara? Bora Mano, essa música do Ryu Essa trilha sonora aqui é do Ryu, né? É muito foda também Gosto muito Ah, não deu para poder fazer o parry Beleza O Loco Ó, tô falhando na execução Cara, esse D-padzinho aqui do All Sense pra mim, ele é um probleminha, cara Eu tenho que me acostumar Tô tentando fazer parry sem barra Vamos lá Tentei fazer parry de novo sem barra Beleza, beleza, beleza Can't beat me Can't beat me Achei que ele ia abrir a defesa na hora Boa Boa Aqui a gente faz aquela carinha de pô O que que é isso, rapaz? Vou ter que quebrar isso tudo mesmo? Vamos lá Foi Come bem Ante Lá Eita, passou de... Ai, caralho, vai. Uh, foi. Fazer o máximo de ponto batendo esse treco, mano. Vamos lá. Mano, muito da hora. Olha as partes do caminhão todas ali no cenário. Que da hora. Muito bem feito, cara. Oh, Gail. E aí, Gail. Tudo bom? Você lembra quando você bateu o mini lá no Street Fighter 2, né? Então, vamos lá. Gail. Nossa, tô falhando muito a execução, mano. Boa. Ah, maldito. Caramba. Caramba. Nossa, muito foda esse skin. Esse cenário do Gail também acho ele muito foda, viu, mano? Na moral, ficou bem legal esse porta-aviões. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Quê? Era o policial do Gagarrão? Beleza. Calma. Mano, olha a roupa do Ken suja, cara. Que louco também. É a roupa suja e a cara arrebentada. Naisho. Naisho. Essa voz do JP me lembra muito a voz de alguém que eu já vi. Acho que no StarCraft, mano. Eu acho que ele é o Zeratu. Zeratu não. O Artanis. Quem manja de StarCraft aí, velho, se lembrar, comenta aí depois. Vou dar uns tapas no seu, JP. Não, você merece cara de bravo assim, ó. Safado. Eu vou fazer isso. Vamos lá. Uma honra de ser show. Olha não, deixa eu ver show. Nossa, esse JP, mano. O boneco chato de enfrentar, viu? Opa. Nem com essa não. Aqui. Não. Agora observe. Não. 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 O caramba. O JP é muito chá de enfrentar, meu irmão. Vamos lá. É isso aí, então? Ai, o Unblockable dele, mano Nossa, vai dar perfect mesmo? Ah, falhei na execução ali, miseravelmente Esse boneco é chato, viu gente, na moral Eu enfrentei um cara nas ranqueadas, acho que foi ontem Nossa senhora, mano O cara manja demais jogar Street Fighter e tudo E com esse boneco, então, olha o Ken todo machucado nos braços, que doido também Normalmente os braços ficam tampados, né? O que ele fez? Quando a gente bate no JP, essas paradas somem, né? Hum, um Unblockable Vamos lá, vou sair daqui Eu sem barra de Drive, não consigo usar o Parry Agora tem barra de Drive Ah, mano, sério? Vamos lá, hein? Mano, esse cenário de Naixau é muito bonito, né, Bicho? É aquela arena que eles mostram pra gente, inclusive, na HQ, vocês lembram? Vamos lá Vamos lá Boa, é nóis, mano Enquanto eu não resolver meu assunto com você, nunca vou poder seguir em frente Hum, eu não posso mover em frente até que eu sinto as coisas de uma vez e por todas Mas, o que eu devo fazer? Eu vou matá-lo com as minhas próprias mãos? Hum É A gente viu que a história do Ken ali, pelo que ele comenta no início, ele limpou o nome dele No entanto, as coisas não são mais como eram, né? Ainda tem essa questão do JP tá por aí, de ter feito o que ele fez e tudo Eu não cheguei a ver a história do restante ainda, tá? Poder juntar as peças e tal Mas, pô Foda, mano Foda Bom, galera É isso Espero que vocês tenham curtido aí o modo arcade de Street Fighter 6 aqui Jogando com o Ken no difícil Pra gente poder ver um pouquinho da história dele O envolvimento do JP e tudo mais A questão de Naixau As HQs contam mais dessa história Inclusive, temos dois vídeos aqui Mas tem mais HQs lá no site do Street Fighter 6 também Espero que vocês tenham curtido aí, galera Deixa aqui embaixo seus comentários sobre o que vocês acharam Se vocês estão curtindo essa seriezinha Trazendo o modo arcade E aproveitando, sugiram aí qual personagem vocês já querem ver Que a gente traga aqui num próximo videozinho Jogando o modo arcade do Street Fighter 6 Eu vou ficando por aqui, pessoal Novamente, deixa o seu likezão aí Se inscreve no canal E ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos Vou ficando por aqui Um beijão pra todo mundo aí Até mais E fuemos, meus amigos